de corpo humano para corpo espiritual. Então, enquanto estivermos aqui, temos que cuidar bem desse corpo, pois ele é morada de Deus. O Espírito Santo mora em nós, onde nós estivermos, onde esse corpo estiver. O Espírito Santo está, Deus está presente, porque ele mora em nós. Então, nós somos tabernáculo, somos vaso, nós vimos na lição anterior sobre isso. Somos morada do Espírito Santo. Outra leitura importante é Efésios 5,18, que fala que nós não devemos estar no meio de contendas, no meio da embriaguez. E esta embriaguez tem tanto esse sentido de bebida alcoólica como drogas, e tem o sentido tanto de a contenda, a briga, a divisão, que causa também essa embriaguez, né, na hora daquela discussão, naquela gritos e tudo, a pessoa fica embriagada pelo ódio, às vezes a raiva momentânea ali. E tem a ver também com, então, as bebidas e as drogas que embriagam a pessoa e fazem com que a pessoa fale e haja de acordo com o momento de embriaguez, de insensatez, e a pessoa faz coisa que não deveria fazer, fala coisa que não deveria falar. Outra leitura importante, 1 Timóteo 3, versículo 3, que diz aí sobre o vício e desabilita o crente, então, ao ministério. Então, é uma das condições para que a pessoa possa ter um ministério na igreja, é que ele não seja dado ao vinho, ou seja, não seja dado a embriaguez, né, tanto de bebida como de drogas. Outra leitura importante, Provérbios 23, 29 a 35, nós lemos agora, os perigos e as tentações das drogas lícitas, né, Então, existem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, ou seja, as drogas que são proibidas e as drogas que são, aí, apoiadas até pelas pessoas, muitas vezes até pelos pais dentro de casa, como aí uma cerveja, né, um uísque, uma cachaça, coisas assim, que os próprios pais, muitas vezes, até oferecem aos filhos. E o primeiro gole de cerveja, muitas vezes, o próprio pai ofereceu aos seus filhos, trazendo depois um problema seríssimo no futuro. E todo filho que tem um pai que vive na embriaguez ou nas drogas, este filho, ele terá, aí, pelo menos 60% de chance de se tornar, também, um viciado no futuro. Então, esse filho que tem um pai drogado ou bêbado, esse filho deverá vigiar muito a sua vida, tomar muito cuidado para não entrar pelo mesmo rumo do seu pai. Então, ele deverá, de toda maneira, evitar fumar, beber, se meter com drogas, qualquer coisa, alucinógena, alucinógena. Senão, estará correndo o mesmo risco de estar um dia como seu pai. É uma coisa que pode ser, também, hereditária. Em João 8, 36, nós temos aí que Jesus liberta das maldições dos vícios. Diz lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é quem liberta. A partir do momento que a pessoa se aproxima de Deus, sinceramente, com o coração sincero, tudo que pedir, sinceramente, sempre para o seu bem, Deus concede. Então, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa é imediatamente liberta de todos os vícios que ele tiver na sua vida, de todas as maldições que tiver na sua vida. Provérbios 20, 1, diz, Não há sabedoria naqueles que buscam as drogas. Então, é falto de sabedoria, é uma pessoa ignorante, aquela pessoa que busca nas drogas e nas bebidas a saída para a sua vida, o rumo para a sua vida, a fuga para a sua vida. Então, esses não são sábios, acabarão muito mal, acabarão por destruir as suas vidas e seus familiares. Uma leitura interessante também é Abacuque, capítulo 2, versículo 15, que diz, Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. E é você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Então, aqui a palavra de Deus, advertindo aquele que leva outras pessoas às drogas, às bebidas. Acaba que essa pessoa que levou também será envergonhada. Também um dia ficará bêbado, um dia sofrerá os danos também por ter feito isso. Então, muito cuidado você, que estimula, que incentiva, que ajuda e que muitas vezes oferece o primeiro trago de cigarro, o primeiro golinho de cerveja, a primeira experimentada nas drogas. Cuidado você, você está em pecado e Deus está olhando o que você está fazendo. Em 1º Livro de Pedro, capítulo 4, versículo 3, Lá diz, Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, Pedro está advertindo que no tempo passado, no tempo antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós fazíamos essas coisas. mas agora não, agora nós somos santos, irrepreensíveis. Temos agora certeza da salvação em Jesus, temos uma nova vida em Cristo Jesus, somos templo, morada de Deus na Terra. Então, nós temos que ajudar o drogado a perceber como as drogas afetam física e espiritualmente a sua vida e a vida de todas as pessoas que o cercam. Temos que fazer tudo o possível para ajudar essas pessoas. Muitos pais, eles dizem, mas nós fomos saber que nossos filhos estavam com problemas quando já tinha aí cerca de dois anos, né? Mas por que os pais não percebem isso? Por que os pais demoram tanto a perceber que seus filhos estão com problemas com as drogas, com bebidas? então isso é uma cena que se repete aí nos consultórios, nas clínicas, né? Isso revela o que? Revela que os pais não percebem ou procuram muitas vezes deixar pra lá, fazer vista grossa para não ter aí que se ocupar com problemas, né? E vão deixando passar. Demora descobrir então que seus filhos estão envolvidos com drogas ou com bebida alcoólica. desconhecem que drogas causam doença chamada dependência química. Muitos pais também sentem vergonha e culpa pelo filho usar drogas e confundem sinais de uso de drogas com comportamento da adolescência. Então, pensam que é um comportamento normal ao adolescente que começa a ficar nervoso, tratar todo mundo mal, xingar, responder mal, né? Começa a ter um comportamento diferente, começa a se vestir diferente, começa a mudar de amigos, começa a ter problemas nas provas, notas vão piorando, começa a faltar no colégio. Pensam que isso é normal e deixam pra lá. Mas deveriam vigiar isso urgentemente quando começar a acontecer antes que seja tarde demais. Então, quando os filhos começam a esconder os amigos, é um sinal, um sinal vermelho. Algum problema tem com esses amigos. Então, você presta atenção quando começam a tirar notas ruins, né? Quando começam a ficar muito agressivos, cuidado. Vai ver o que está acontecendo. Comece a vigiar o seu filho e ver o que está acontecendo. E lembre-se então, é sempre o colega que oferece a droga. É um amigo, é alguém na porta do colégio, é alguém na porta do cinema, é um parente muitas vezes, ou um amigo chegado. Então, tome cuidado com isso. Olhe com quem seu filho anda. Os velhos sempre tinham um ditado dizendo, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, tome cuidado com quem o seu filho anda. Nós estamos falando do filho, é evidente aí, isso quer dizer filho masculino ou filha feminina. Tanto faz um como o outro. Tome cuidado, vigie de perto. Um sinal característico também de quem usa drogas ou está envolvido em bebida alcoólica, embriaguez, é que essa pessoa tem dificuldade para aceitar limites. Então, sempre que é imposto algum limite, a pessoa tem uma dificuldade tremenda para se acomodar a isso, para aceitar isso. Então, lembre-se sempre, se ele não aprende em casa com carinho, então, ficará bem mais difícil ele aprender quando lhe oferecerem drogas que ele deve recusar. Se ele não aprender em casa o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, fica difícil lá fora ele recusar alguma coisa, né? Porque, às vezes, os pais têm criado os filhos dando tudo o que querem, deixando eles também decidirem tudo do jeito deles, mas eles têm que aprender que existe um limite para isso.